Boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade à sessão já iniciada na parte da manhã. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Arcanjo Zanin, Nelson Kischel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto Gonçalves. Dando continuidade à sessão das 14 horas do dia 16 de junho, vamos ao item 24. É isso, Daniel? Vamos ver aqui. Item 24, Banco do Estado de Sergipe. Conselheiro Daniel, qual a palavra? Boa tarde a todos. Com esse processo, tem uma temática relativamente simples. A gente já tem diversos julgados nesse mesmo sentido. Basicamente, é um pedido de... é um pedacomp que utilizou saldo negativo e o indeferimento de parcela do crédito na restante se dá em razão de compensações estimativas realizadas no exercício que ou não foram confirmadas ou não foram confirmadas totalmente. Então, o indeferimento se deu em razão disso. Tanto que... eu já estou fazendo um resumo, viu, presidente? Porque a matéria é relativamente conhecida. Tanto que teve uma diligência, inclusive, para suspender o processo até que o processo administrativo que tratava da decomp, que compunha esse saldo negativo, ele fosse finalizado. Ele foi finalizado, foi parcialmente provido o recurso, ou seja, o crédito foi parcialmente reconhecido e ele retornou para julgamento. Então, em linhas gerais, essa é a temática aqui do caso. É uma situação que a gente já enfrentou algumas vezes, sob a questão da compensação de estimativas, a qualidade ou não dela compor o saldo negativo que foi utilizado na perda é comp, mas sob pena de pagamento em duplicidade ou cobrança em duplicidade, já que esse débito está controlado em outro processo. Então, em linhas gerais, presidente, de forma bem resumida, esse é o relatório. Bom, pode passar para o voto. Então, como disse, o cerne da discussão está no indeferimento do pedido de restituição de saldo negativo, pleiteado pelo recorrente, o qual, na sua apuração, levou em consideração a quitação do pagamento das estimativas por meio de compensações com outros créditos, tendo em vista que, no momento da análise, parte das compensações não foram homologadas ou ainda não apreciadas. A DRJ manteve o entendimento que não deveria ter sido reconhecida a integralidade do crédito pleiteado. Da análise dos autos, se entenda assistir razão ao recorrente. E aqui, presidente, eu cito, está aí a disposição de vocês, todo o voto, uma posição que, de a minha, a gente já votou aqui algumas vezes, né? É uma posição da turma, na verdade. Em relação às estimativas compensadas em outros processos, essas deverão ser consideradas no limite dos valores que tiveram a compensação requerida, vez que, estando os débitos controlados no processo, conforme podemos comprovar, mesmo que a compensação final não seja integralmente homologada, a empresa será cobrada e executada do saldo dos débitos não compensados. Indeferir a restituição do saldo negativo apurado, levando em consideração as referidas compensações, e, ao mesmo tempo, exigir que o contribuinte nos referidos processos de cobrança às estimativas não pagas, em razão do indeferimento da compensação, tem como consequência exigir ao contribuinte o mesmo crédito duas vezes. Aí, caso sobrevenha a decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim, o débito da estimativa será objeto de cobrança em processo específico, que poderá ser normalmente executado, não impedindo a sua inclusão para efeitos de saldo negativo. Então, presidente, eu sigo o meu voto, que já é conhecido, nesse sentido, cito também acórdãos do CAF, também nesse sentido, cito também, ao final, um julgado recente, relativamente recente, da Câmara Superior, também nesse sentido, e faço o exposto, eu oriento o meu voto pelo provimento do recurso voluntário, para que as estimativas compensadas sejam consideradas na apuração do saldo negativo, e oriento o meu voto no sentido de homologar as compensações plateadas até o limite do crédito indicado no presente processo. Aberto para discussão. Isso tem, acho que, orientação até cosite, não foi? Era isso que eu ia comentar, né? É, eu tenho o parecer normativo que sedimenta a posição da Receita Federal em relação a essa matéria, que deu muito mais segurança, porque o próprio credor já disse que é para reconhecer o saldo credor de posto de renda ou contribuição social, né? Se eu puder me passar essa orientação normativa, Carlos, eu até acrescento aqui um voto também. É a 2.15, Carlos? Você sabe de cabeça? Eu não sei de cabeça, mas eu já encontro aqui e já mando. Beleza. É 2018. É, acho que é o número 18, alguma coisa. Muito bem. Se eu puder me mandar aí depois, Carlos, eu acrescento também aqui na minha revisão de volta. Ok. Doutor Camerano. Volto com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, eu voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator. Doutor Eduardo. Com o relator. Eu acompanho o relator, então. Temos, por unanimidade de votos, da provimento ao recurso voluntário para que as estimativas compensadas sejam consideradas na apuração do saldo negativo e homologar as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido no presente processo. Ok? Passemos, então, a item 25. Doutor Camerano. Faz sistemas de medição S.A. Pois não, presidente. Quando o senhor quiser. Pode começar. Esse é um embargo de declaração, né? Vou fazer um resumo aqui. É o seguinte, a divergência é que eu tinha considerado no acordo um saldo negativo. aqui, deixa eu ver aqui. Os melhores dias que eu vou dar para o voto é que fica mais fácil. Aqui. Na análise das compensações de estimativas compensadas, com a utilização do saldo negativo de 2004, foi considerado no presente processo como saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, a importância de R$ 88.098,85. Esse foi o valor considerado pela decisão de piso no processo tal. Ocorre que aquele direito creditório, ele foi reformado por decisão deste colegiado na data de 21 de fevereiro de 2019, passando para R$ 184.683,72. O doutor Carlos André deve se lembrar que foi o voto dele que passou para esse valor aí. Então, que foi o valor considerado na deconta. O voto do presente processo aqui foi proferido no acordo em sessão realizada em 17 de abril de 2019. Após, portanto, aquele voto que havia decidido por um valor diferente, no caso, por um valor maior. Então, nós fizemos, participamos do voto do Carlos André, do Carlos André, e eu considerei aqui, equivocadamente, o valor de 88. Quando deveria ter considerado 184? 184. Então, eu reproduzo aqui a conclusão do voto daquele processo. Aqui no final, de 2003, lá no final do voto do doutor Carlos André, foi reconhecido só o negativo de 2003, 184.683. E eu considerei um valor inferior porque eu não percebi, tinham várias decômpis e outros processos, e não percebi que nós já tínhamos feito um julgamento que esse saldo teria sido alterado. De fato, verifica-se que o alegado erro decorre, sim, de lá para o manifesto, uma vez que a decisão da DRJ relativa ao processo de 2004 foi reformada pelo acordo prolatado em 21, que é desde 2019, esse acordo aqui em cima. Portanto, antes do voto da decisão, ora embargada, ora, se foi prolatado antes, eu teria que ter considerado esse saldo negativo. O direito creditorio de 2003, que é o saldo negativo, que foi reconhecido em valor superior, conforme assim é mostrado, o que acarreta a extinção por compensação de débito estimativo do ano-calendário de 2004, anteriormente não extinto, ou seja, teve débitos que anteriormente não foram extintos, porque não foram considerados o novo saldo negativo de 2003. Então, adequando esse processo aqui ao novo saldo negativo, que é o 184 mil, certamente se extinguirão aqui alguns débitos. aqui no final eu coloquei que a gente tem que reconhecer o valor de 184 mil em 2003, e não coloquei a diferença, entendeu, presidente? Poderia ter colocado a diferença aqui, porque já foi reconhecido em 88, mas eu achei melhor deixar o saldo na sua integridade, porque a pessoa evidentemente que vai fazer o acerto, ela vai ver que na realidade o que tem que se considerar é o saldo de 184, uma parte já foi concedida lá, então certamente ele vai ter que vão considerar até chegar no 184, evidentemente já partindo do que tinha sido considerado no acordo anterior que era 80 e poucos mil. Eu creio que, não sei se seria melhor deixar a diferença, eu acho melhor deixar aqui o saldo negativo, o valor total. Eu acho, Camerano, em se tratando de acordo de embargos, ainda está integrando a decisão recorrida, eu deixaria da forma como está mesmo, você está reconhecendo como saldo negativo de 184 mil reais. Essa decisão vai integrar a outra. Vai integrar a outra, né? É diferente do caso quando a DRJ ela defere, por exemplo, 100, quando o crédito pedido foi 300, aí você vem no acordo de recurso voluntário e reconhece mais 50. Então, aí eu estou reconhecendo um crédito adicional assim. Entendeu? Então, eu acho que deixando assim não está errado, não. Tá bom, seu presidente. Então, seria isso, então, o que aconteceu aqui no embargo. Esse é o voto, presidente. Alguém tem alguma dúvida? Não? Só para sintetizar, então, é acolhendo com efeitos infringentes. Com efeitos infringentes, retificando seu acordo embargado, notadamente o montante a ser utilizado como saldo negativo de IRPJ do ano do calendário de 2003, que passa a ser considerado na importância 184.683,72. Exatamente. Com efeitos infringentes. Isso. Doutor Daniel. Presidente, com relator. Doutor Carlos. Com relator. Doutora Luciana. Com relator, presidente. Doutor Nelson. Voto com relator. Doutora Letícia. Com relator. Doutor Eduardo. Com o pé, presidente. Acompanho também o relator, ficando o resultado final dessa forma. Por unanimidade de votos, acolher os embargos nominados, para reconhecer o lápis manifesto, com efeitos infringentes, retificando-se o acordo embargado, notadamente o montante a ser utilizado como saldo negativo de IRPJ do ano do calendário de 2003, que passa a ser considerado na importância de 184.683,72 reais. Ok? Ok, Pedro. Passemos, então, ao item 26. Conselheiro Eduardo, crédito fácil. Vamos lá. Crédito fácil. Acho que aqui vocês podem ir direto na página 6, direto no voto, que daí eu vou resumindo a situação. Essa fiscalização começou com uma operação da Polícia Federal e acabou culminando na fiscalização de diversas empresas. Essa empresa específica é uma empresa de factory, e a fiscalização encontrou diversos depósitos bancários não escriturados. Na verdade, a escrituração da interessada ela omite a conta bancos. E, igualmente, as DIPJs apresentadas no período 2003, 2004 e 2005 estavam com os valores zerados. Isso levou o fiscal a arbitrar o lucro na autuação. Foi autuado IRPJ, CSLL, PIS e COFINS refletos. Na primeira instância, foi defendida a decadência do período de 2003, nos termos do artigo 150, e foi acolhido parcialmente, porque é o seguinte, na hora de arbitrar o lucro, o fiscal pegou todos os valores omitidos de depósitos, dos cheques que eram depositados e pegou também as receitas que eventualmente estavam escrituradas, colocou tudo ali e fez o arbitramento. A decisão de primeira instância considerou que não havia que não havia dolo quanto ao pedaço da receita tributada adivinda das receitas escrituradas e só nas adivindas dos depósitos não escriturados, na contabilidade. Então, quanto à parcela da exigência fiscal que vinha proporcional ao que já estava escriturado, então, foi dada a decadência até dezembro de 2003 e quanto a esse proporcional, também não foi aplicada a multa qualificada, foi desqualificada para multa de ofício de 75%. O restante ficou em 150%, que foi entendido como doloso à omissão de receita, à não escrituração e aliada também a entrega de declarações com valores zerados. De início, a recorrente, ah, o recurso voluntário é praticamente cópia da impugnação, não tem nada novo apresentado, são os mesmos argumentos, a mesma peça, basicamente. De início, eu aponto que a contribuinte, ela não nega os valores os valores que foram encontrados nos depósitos, nem a titularidade dos depósitos, ela não traz nenhum elemento e nem nega que não seja. Ela tenta genericamente descaracterizar como omissão de receita, dizendo que a mera existência dos depósitos não caracterizaria receita, que para ter receita teria que comprovar o seu uso como receita consumida. eu estou afastando essa argumentação ali no meio da página 7. Na menor razão quanto alegado pela recorrente, não se deve confundir tributação sobre a renda com a tributação sobre o consumo, a primeira qual tratamos aqui se caracteriza pela disponibilidade dos valores que vem incrementar o patrimônio do sujeito, diferente da segunda, não há qualquer relevância para a sua tributação ser como ou quando os valores são utilizados. Então, eu afasto essa necessidade de comprovação de que ela efetivamente usou esses valores. Eu cito o artigo 42 da lei 9.430, que é onde faz a previsão dessa presunção legal de que isso é receita e isso que em última análise escorre o lançamento e também há uma alegação de que a fiscalização teria só considerado os depósitos, mas que como uma empresa de factoring ela depositaria uma grande quantidade de cheques e muitos deles são estornados por falta de fundo e o fiscal não teria descontado do valor total os cheques que eram devolvidos. Só que isso também já foi adequadamente superada na primeira instância, primeiro porque os cheques devolvidos a contribuinte não faz nenhuma prova específica, ela não traz listagem, ela não pega os cheques e vincula com os depósitos, mostrando quais que foram erroneamente considerados na hora de arbitrar o lucro, ela apresenta uma listinha exemplificativa, inclusive a decisão da DRJ, ela mostra que até pegando os cheques a título de exemplo que a parte apresenta, ela não conseguiu achar correlação com os depósitos, então ela até testou a hipótese e nem no exemplo apresentado conseguiu estabelecer esse link. E é requerido a conversão do feito inteligência, esse ponto eu afasto também com aquele meu voto já conhecido de que a diligência ela não serve para suprir a falta da produção probatória, ela serve apenas para tirar dúvidas da turma, mas jamais a gente pode ser responsável por fazer a prova que o contribuinte deveria ter produzido e não fez esforço para produzir, então basicamente a defesa da contribuinte se baseia nesses dois pontos, e são alegações assim genéricas, não apresenta provas específicas, ela, digamos assim, lato senso diz que não era riqueza, não era renda, não é fato gerador e também que ela não agiu com dolo e que o mero erro não poderia qualificar multa, mas é basicamente isso. Eu estou negando todos os pedidos, estou negando a preliminar de decadência, estou negando o pedido de conversão de diligência, estou negando provimento ao recurso, e pela identidade do recurso voluntário com a impugnação por economia, eu estou transcrevendo nos termos do artigo 57, terceiro do RICARF, a parte principal do voto de primeira instância, onde todos esses temas basicamente são tratados e elencados todo o arcabouço jurídico que o escória. Então, é assim que eu voto, presidente. Obrigado, doutor Eduardo. Alguém tem alguma dúvida? Passemos a votação, então. Um minutinho, presidente. Eu só não entendi muito bem a questão da decadência, porque ele pegou a omissão do 173, né? Isso. Tem um período que, dependendo do artigo que você considera, dá decadência ou não dá decadência, que é o período de 2003. A contribuinte alega que o correto seria aplicar o 150 para todo o lançamento, então, basicamente, o ano inteiro de 2003 estaria decaindo. O Fisco, ele acolhe essa tese só sobre o montante arbitrado sobre receitas já escrituradas. Claro. Porque ele entende que isso não adolo. Se não adolo, artigo 150. Mas os depósitos bancários, que é a maior parte do lançamento, não. Aí ele aplica o 173. Mas esse do 150 é participado. Mas essa questão do 150, para as parcelas de 2003, ele deu uma parte, então, né? Ele deu só o proporcional sobre a base que vem da receita escriturada, a base que vem das omissões dos depósitos em conta corrente, aí não. Pois é, mas aí eu fico com uma dúvida que... Ele reduziu a multa também, tá? Ele não foi só decadência sobre esses valores, ele também reduziu a multa qualificada. Pois é, mas... Ah, não, não tem multa. Se teria as receitas escrituradas, se nesse período de 2003, se tem como aplicar um 173? Você está entendendo a minha dúvida? Doutor Carlos Andréa... Acho que não. Espera aí, Eduardo, só um chatinho, de repente o Carlos Andréa pode aclarar alguma coisa. Na verdade, acho que não é para aclarar a questão da Letícia, é porque eu discordo desse critério adotado pela DRJ. Quer dizer, no meu entendimento, o prazo decadencial não é da infração, é do fato jurídico. O fato jurídico do imposto de renda é um só. Então, se você teve uma fraude, você leva todo o fato jurídico, a apreciação, a revisão do fato jurídico, todo para o 173. Agora, não clareia porque, na medida da pergunta da Letícia, se os elementos de prova são suficientes para dizer que é dólar, deveria ir tudo. Se os elementos não são suficientes, não deveria ir nada. Eu acho que é isso, essa é a minha dúvida, exatamente, Carlos. Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que a gente não poderia, eventualmente, fazer qualquer alteração porque o valor não comportou recurso de ofício, então a matéria não foi devolvida. Exatamente, por isso que a minha intenção é votar pelas conclusões. A minha intenção é votar pelas conclusões porque eu não concordo com o critério adotado pela DRJ em relação em relação à decadência, mas exatamente como não há recurso de ofício, não posso votar em prejuízo ao contribuinte. Então, justamente por isso, a minha intenção é votar pelas conclusões. Doutor Carlos, eu acho que, nesse caso, seria até mais, se me permite, seria até mais apropriado fazer uma declaração declaração de voto porque, na verdade, você está concordando com o voto do doutor Eduardo. Você simplesmente está discordando de uma parte da DRJ irrecorrível. Não sei, mas também não sei nem se cabe declaração, porque, como você vai votar com isso... Eu acho que até cabe a declaração, mas o voto pelas conclusões é porque, embora eu não concorde com a fundamentação, o resultado a que eu chego é o mesmo. É. O resultado a que eu chego é o mesmo que chega o Eduardo. A diferença é que eu chego a esse resultado porque não há um recurso de ofício para revisar a parte que a DRJ derrubou. Que seria essa a minha dúvida, sabe, Eduardo? Porque ou... Seria possível fazer essa proporcionalidade, né? Exatamente. Ou você volta tudo ou você volta nada. Você não consegue voltar mais ou menos, né? É, até porque na prática você faz uma proporção do lançamento total, né? Você pega ali o quanto representa uma receita, quanto representa a outra e aplica essa proporção tanto na multa quanto na decadência, né? Sim, mas eu não sei se... Aí, o que que está escriturado? É 2003 ou é posterior a 2003? Então, não é... Não seria efetivamente decadência. Se eu entendi correto, tem... Todos os períodos tem um pouquinho escriturado e omissão. Aí, ele pegou o escriturado de 2003, não do ano inteiro, até dezembro, e tirou essa parte e tirou a multa qualificada do escriturado do resto. Entendi. Ah, então, ele fez diferente, doutor Carlos, ele fez um mix. O de 2003, ele tirou e aí, ele manteve o resto. Então... É, ele chegou, ele enxergou como duas infrações. Uma infração, eu entendo que é multa qualificada, que houve dolo, a outra infração, eu entendo que não é pra tanto. Então, digamos assim, a DRJ entendeu como duas infrações. Eu também tive esse pensamento que você e o conselheiro Carlos tiveram, de pensar assim, mas dá pra fazer essa decisão? Dá pra enxergar dessa forma dividida? Eu não entrei mais a fundo, porque como isso não é matéria devolvida... É, como chegou um recurso voluntário e só que só é a parte qualificada, né? Pessoal, precisamente, só pela ordem. Camerano? Camerano queria falar. Como é, presidente? Essa questão, eu já vi em vários processos um procedimento assim semelhante a esse, é porque, como ele arbitrou, ele está jogando 20% em cima, né? Ou se for aqui, se for a 8%. Então, ele... A receita é que houve o dolo, depois foi explicado toda a situação que gerou essa omissão de receita, a receita aquela que está nos livros, na DITJ, ele separou a receita escriturada, que é base de cálculo do arbitramento, junto com a receita emitida, e é por isso que ele separou, talvez respondendo aí no caso que já falaram, a notícia era essa. então, aquilo que estava escriturado, ele manteve 75%, 150%, como 75% já tinha ultrapassado, essa caída. pela hora, Carlos André. Apenas para clarear, né? Quer dizer, na verdade, não são duas infrações, é uma infração só. Isso, acho que é a primeira coisa. Quer dizer, na medida em que ele verificou que a contabilidade era imprestável, por tudo que estava omitido, por tudo que estava falseado na escrituração, ele levou ao arbitramento. No momento da apuração da base de cálculo, é que você tem uma parte que já era conhecida e uma parte que estava omitida. Essa distinção é apenas na hora de você apurar a base de cálculo. Então, não há duas infrações, na minha forma de enxergar. Mas, mesmo que houvesse duas infrações, no meu entendimento, o prazo decadencial não é em relação à infração, mas à apuração do fato jurídico tributário, que é um só. Então, mesmo que você tenha quatro, cinco infrações e tenha uma única qualificada, o prazo decadencial para revisar aquele fato jurídico tributário deve ser contado pelo 173. É a forma como eu entendo. Agora, como tanto a Letícia quanto o Eduardo já colocaram, esta parte que foi derrubada pela DRJ não foi devolvida. por isso que eu estou acompanhando a conclusão do relator, mas não estou acompanhando como ele aderiu à fundamentação da DRJ. e eu não estou acompanhando esta fundamentação. A minha fundamentação é que a infração está aprovada, no meu entendimento, acho que elementos suficientes para dizer que a infração está aprovada, portanto, o arbitramento é correto, mas a parte que a DRJ derrubou não é devolvida para a apreciação. ou não é devolvida para a apreciação e eu chego ao mesmo resultado do relator. E, por isso, a minha intenção é votar pelas conclusões. Ok. Doutor Daniel. Presidente, é mais ou menos nessa linha. Eu também concordo com a Letícia e com o Carlos que não daria para fazer esse decote, já que a gente está falando de uma infração só. Mas o que resultou para a gente aqui, para analisar no recurso voluntário, é a parte do lançamento sobre multa qualificada de 150%. Então, é isso que a gente está analisando aqui. Infelizmente, eu não vejo como a gente mudar isso, não. Então, por conta disso também, já adianto que eu vou seguir aí o voto do relator, apesar de não concordar também com o fundamento da DRJ nesse sentido. Mas, como não tem que ter recurso de ofício, não tem o que a gente fazer. Ok. Doutor Camerano. Não, eu não vou lá não dar questão aqui, só uma réplica sobre isso. É assim, você veja que há casos, inclusive, que a própria fiscalização ela já deduz a receita declarada da receita omitida, coisa que eu discordo. Nesse caso aqui, nós estamos tratando de uma tributação com uma presunção legal. A presunção legal é de um pós-bancário não escriturado, não conhecido ou não contabilizado, em si, de origens não explicadas. Se eu já tenho a minha receita escriturada, eles não fazem parte disso. só para colocar isso aí, presidente, só para manter a minha posição, mas, como todos já falaram, aí não vamos entrar nessa discussão porque não cabe apreciação dessa natureza. É isso. Eu achei a discussão bastante interessante. Primeira discussão nossa nesse ambiente aqui, eu acho que como primeira experiência foi até razoável. passivos de ter uma votação, estão todos esclarecidos. Doutor Camerano. Volte com relator. Ok. Doutor Doutor Com relator Presidente. Doutor Carlos. Pelas confusões. Ok. Doutor Luciana. Relator. Doutor Nelson. Nelson, microfone, Nelson, microfone. Desculpa. Presidente, essa firula é irrelevante, eu voto integralmente com relator. Tá bom. Doutora Letícia. Com relator. Eu voto com relator também. Então, temos, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência, negar o pedido de conversão do feito de diligência e, no mérito, negar a provimento ao recurso voluntário. Voltou pelas conclusões quanto ao mérito, conselheiro Carlos André. Ok? Perfeito. Só deixa eu fazer essa anotação final aqui. Ok. passemos, então, ao item 27, Eletrotel. Doutor Camerano. Pois não. Posso começar, presidente? Pode começar. Então, auto-infração, posto de renda e lançamentos decorrentes, multa de 75%, referente a dois trimestres de 2002, lucro presumido, infração em omissão de cita pós-bancário, original identificada, com base no 42. Então, aqui tem, no relatório fiscal, tem todo o procedimento, como foi feito, como, eu vou apenas destacar os pontos mais relevantes, movimentação financeira, detectaram que vale a movimentação financeira em várias instituições financeiras não contabilizadas, o contribuinte foi intimado, né, a explicar as origens dos créditos, né, fim do prazo, ele informa que não localizou em seus lançamentos contábeis os valores constantes dos relatórios da intimação. Então, como não foi feita nenhuma comprovação, então, foi tributado, então, nos termos do artigo 42. Então, tem a relação dos créditos, e aqui a matéria tributável, então, foi lavrado o presente de obra de infração. Na impugnação, eu vou reproduzir aqui a impugnação colocada no relatório da decisão de piso. ele fala essencialmente de defesa, porque o termo de início de fiscalização não teria mencionado objeto, abrangência, nem a espécie tributária envolvida na ação fiscal. A auditoria foi realizada fora de dependência da empresa, o alto de infração também teria sido lavrado fora do seu estabelecimento, só essas preliminares que a gente já conhece, já tem até suma sobre isso, a suma do carro. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Que o lançamento se valeu do livro de apuração de CMS, que não poderia ser utilizado para embasar o lançamento de competência da Receita Federal. Quer dizer, são essas coisas aqui, vício na conduta do MPF, que crédito bancário não é prova de ocorrência de fato cheirador, ausência de fraude ou sonegação, na realidade, a multa lançada foi de 75%. O voto é a decisão da RJ. Evidentemente que não houve nenhum cerceamento de defesa por causa de termos de início de fiscalização. Então, presidente, eu vou... Há um processo de uma certa... assim, maneira, nós já vimos bastante aqui nessa turma, então, eu vou passar direto por voto. Se alguém tiver alguma observação, alguma... falo em sentido bancário também. Do recurso voluntário, deixa eu ver se tem alguma novidade aqui. Ah, no recurso voluntário, a única inovação que ele... Ele traz algumas inovações aqui que, na realidade, não nem chega a ser inovação. Ele fala que a atuação de PIS e COFINS, na realidade, nem houve. faixa de 2003, nós estamos tratando aqui de 2002, que o acordo recorrido silenciou sobre a sua questão acerca do termo de início de fiscalização. Fala também do MPF, como a portaria não poderia alterar o que está na lei. Enfim, aí conclui que a atuação seria nulo porque os auditores não têm informação contábil. Eu nem sei de onde é que ele tirou isso, mas, enfim. Bom, então, em outra passagem do recurso, ele diz que todos os documentos que estavam em seu poder, assim como todas as notas fiscais relativas às suas compras do período fiscalizado, que teria apresentado isso tudo, que não houve análise documental, pois todos os documentos e notas fiscais obtidos pela fiscalização foram considerados. aí discorre sobre a legislação de PIS e COFINS e fala da dificuldade que tem em fazer conciliação bancária entre os lançamentos de crédito dos estratos bancários com a contabilidade. Enfim, tem uma série de dificuldades aqui porque tem operação de cartão de crédito, saldo parcelado, enfim, ele está querendo explicar, tentando dar uma justificativa porque não conseguiu explicar os créditos bancários. Muito bem. Aqui ele fala também sobre a receita que teria sido tributada duas vezes porque ele entende que pegou a receita declarada também, que teria dentro dos depósitos bancários receita dele. E assim vai, que também é um argumento que utilizam também. Então, vou passar aqui direto para o Vando porque não tem nada que já não tenha dito assim diferente. Nas preliminares, a decisão de PIS já se manifestou sobre as preliminares ressuscitadas, né? E, contrariamente ao alegado no recurso, a matéria foi adequada e as rebateu corretamente. Então, estou adotando aqui como razão de decidir nessa parte das preliminares. Ele faz uma roupagem diferente no recurso, mas a essência é a mesma. Eu acrescentei alguns comentários naquilo que eu entendo pertinente em face de eventuais novas colocações da recorrente ou para ratificar a decisão da BRJ naquilo que foi objeto de contestação, apesar da clareza do voto. Então, a lei de defesa, como eu já te falei antes aqui, que ele entende que o termo de início teria que ser um termo completo, teria que indicar os tributos, indicar como seria feita a fiscalização, qual o objetivo da fiscalização. Na realidade, é isso que ele está argumentando. A BRJ, já de maneira correta, coerente, já se manifestou sobre isso, que é um procedimento administrativo, que pode ter um caráter inquisitório, enfim, eu acredito que todos já tenhamos noção dessas preliminares. Eu só acrescentei aqui, deixa eu ver, também fala sobre o MPF, que o MPF também aquelas unidades, né, que não teria tido conhecimento de todas as prorrogações, enfim, são passagens que já vivemos aqui em vários acolos nossos aqui, nessas preliminares. Então, passando aqui, logo depois das preliminares, que eu acrescentei aqui, repreende-se seu recurso voluntário, recorrente, além de repetir as alegações da impugnação, se detém em questões de pouca ou nenhuma relevância. procura criar situações que, em seu entendimento, seriam capazes de causar anulidade do procedimento fiscal, como, por exemplo, ao atribuir uma importância exagerada ao termo de início fiscalização, bradando o que referir do termo, não mencione a obrangência, não fazendo menção à auditoria de qualquer atributo. Atividade de fiscalização, tendente à verificação da regularidade fiscal dos contribuintes, e a uma eventual construção de crédito tributário, se submete ao regramento da legislação do processo administrativo fiscal, no caso do decreto 7035, onde ali constam vários dispositivos acerca da ação fiscal, como, por exemplo, aquele que trata do seu início. Ele fala lá quando tem o seu início do procedimento fiscal de uma ação fiscalizatória, está ali, que o início do procedimento, qual a importância desse termo de início? É a importância para fim de espontaneidade. Esta é a importância do termo de início. No caso, o termo de início de fiscalização deu início à ação fiscal juntar ao contribuinte com a devida ciência. No referido termo, impera a discricionalidade da autoridade fiscal, que faz as solicitações de livros e documentos que entenda necessários ao seu trabalho, não precisando ficar detalhando ou informando ao contribuinte os tributos já indicados na MPF e objetivos de sua fiscalização, até porque os exames de sua investigação é que vão ditar o rumo a ser dado. E, contrariamente ao alegado ao recurso, a autoridade competente para a condição do procedimento é, sim, o auditor fiscal. Então, tem a súmula caixa número 8. O MPF também, que eu vou passar rapidamente, porque são matérias que essa turma já deu com uma certa frequência. demonstrativo de edição, no mérito, após discorrer sobre a evolução da legislação acerca das mudanças na base de cálculo da contribuição para o PIS. O PIS, assim, concluiu. Aí, conclui ali que o Supremo e a base de cálculo é faturamento, não sendo os valores alecadamente ou de receita omitidas, não há que se falar em lançamento de COFIS e PIS. Afirmação totalmente despropositada, pois as receitas tidas como omitidas foram apuradas com base no artigo 42 da 9.430. Trata-se de uma tributação por presunção legal, como já explicado pela decisão de PIS. E, se tratando de receitas, cabível a incidência das contribuições para o PIS e COFIS. Para que aqueles créditos bancários se a devida explicação e que foram caracterizados como receita omitida, conforme visto anteriormente no voto da decisão de PIS, não houve como se determinar a sua natureza, ou seja, se proveniente de atividade de comércio ou de prestação de serviço. Se o crédito bancário não tem origem justificada, caracteriza como receita omitida, aí não importando a natureza da atividade econômica da autuada, portanto, tributa-se integralmente os valores creditados, sem origem. Então, reproduz aqui o voto da decisão de PIS, falando acerca do lançamento reflexo, da receita omitida na base de cálculo PIS-Cortis. Por relação aos depósitos bancários, a decisão de PIS também já se manifestou, porque não teve prova nenhuma, como já dissemos no relatório, foi intimado, regularmente intimado, apresentava as origens dos créditos bancários, dos créditos de estratos bancários, dos créditos que estavam indicados na intimação, e não logrou esse na sua apresentação. Então, eu vou passando aqui. Então, a DRIJ já se encarregou de elucidar tal questão, mostrando que a presunção legal de omissão de receita, mostrando que o ônus da prova é do contribuinte. Então, aqui, na parte final do voto da DRIJ, eu digo que é argumentação inovadora alega a recorrente que estaria sofrendo uma tributação em duplicidade, uma vez que os auditores não teriam deduzido a sua receita declarada. Entendo o correto procedimento da fiscalização ao não deduzir da receita omitiva os valores declarados de receita. Isto por uma razão muito simples. Afinal, não há uma vinculação entre os créditos bancários e as receitas declaradas. Você não tem como saber. Apesar da clareza da decisão de piso, a recorrente não se conforma com o lançamento e concluiu. Reitera que acredita ter demonstrado de forma definitiva que a exceção dos estados bancários não há os autos prova efetiva da ocorrência de operações mercantis das quais a receita delas resultante tenha sido omitida ou mesmo relacionada a desvios outros. Eu estendo um pouco mais a questão da prova. A BRJ, apesar de ter falado bem sobre o assunto, mas ela foi um pouco superficial em alguns aspectos da prova. Eu só me estendi um pouco mais aqui, falando sobre a prova no caso do depósito bancário com base no artigo 42.9.430, que eu também vou passar bem rapidamente, porque é um texto que seguidamente eu utilizo nos processos em que eu me deparo com essa situação. Muito bem. Na outra questão aqui no final, é quando ele fala que não consegue conciliar os estratos bancários com as suas operações comerciais, alegando dificuldades. Eu digo apenas que eventuais dificuldades da conciliação dos cargos bancários com valores decorrentes só as vendas em face ou modos operantes não podem evidentemente serem aceitos como um obstáculo a apresentação da origem dos créditos bancários, assim como somente cópia de razão contábil não atende ao disposto na norma. E assim encerra-se o mérito da questão. Mas aqui em seguida tem a quebra do sigilo bancário, também já é um assunto já superado, eu apenas acrescentei aqui um texto novo e tal, que a Corte Suprema já se manifestou sobre o assunto. Então, senhor presidente, no corpo geral é para rejeitar as preliminares e unidades de lançamentos, foi arguída pela parte, enquanto é um mérito negar o provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto, presidente. Alguém está em dúvida? Eu vou passar a votação. Doutor com o relator. Doutora Letícia? Com o relator. Doutor Eduardo? Com o relator também, presidente. Voto com o relator também, então temos por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade dos lançamentos e, quanto ao mérito, negar aprovimento ao recurso voluntário. Item 28, doutor Camerano, Souza Júnior. Pois não, senhor presidente, estou aguardando aqui entrar o arquivo, porque ele demora um pouquinho. Está ok. Enquanto tiver voto, pode começar. Não sei se o de vocês demora, mas... Não, demora, demora, demora um pouquinho. Demora um pouquinho, né? Ele fica naquele percentualzinho ali aumentando, né? Isso, dependendo do tamanho do arquivo, né? É. Tem que chegar de Brasília, para lá? Então, tá, senhor presidente, vou começar aqui, então. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, inicio transcrevendo aqui o voto, relatório e voto de ação de piso. Até bom, para eu dar uma lembrada também, do que se trata aqui. É uma compensação indevida, os débitos não estavam formados instrumentos de construção de dívida, tinha uma ação judicial a me deliminar, depois ela foi caçada e tal, inconstitucionalidade de lei, muito bem, relatório. Contra o contribuinte em cima qualificado, lavrar, se alça de infração, formalizando imposto de renda e contribuição social, sendo constituído um crédito tributário de 58 mil reais, 58 mil e 25 reais, referente ao calendário de 2006. Então, foi no lançamento, na seguinte infração, falta de insuficiência de recolhimento do imposto. Segundo a autoridade autuante, a empresa deixou de recolher o IRPJ, né? E nem os informou em DCTF. os valores foram informados em DIPJ e na sua estruturação, né? E também aqui aconteceu a mesma situação com relação à contribuição social. Aqui, então, no item 3, no relatório fiscal, a autoridade autuante consignou em síntese que o contribuinte ingressou com uma ação judicial por meio da qual ele requer o acreditamento de valores relativos ao IPI e a sua posterior compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal. No entanto, a decisão prolatada nos autos da ação judicial em referência da quinta região, embora, embora tenha reconhecido o direito ao crédito, não autorizou a compensação leiteada. É isso que aconteceu. A decisão judicial reconheceu que ele tem o acreditamento do IPI, mas a decisão judicial não o autoriza a fazer a compensação do jeito que ele fez. Então, aí foi lançado, então, aqueles débitos de imposto de renda e contribuição social. Aí, o contribuinte vem na impugnação dizendo que seria precipitada a cobrança, que tem direito a uma compensação independentemente de autorização judicial, fala da multa que tem natureza confiscatória, né? Depois entra na questão lá do IPI, que não vem ao caso, porque a ação judicial já lhe deu o direito do crédito. Aqui, no voto da DRJ, vê-se que a impugnante promoveu a compensação de tributos devidos à fazenda pública com crédito do IPI, objeto de uma ação mandamental. Entretanto, no momento em que procedeu à compensação, não havia uma tutela judicial a amparar a pretensão, desde que o Acorda TRF da 5ª Região, referido no relatório de trabalho fiscal, apenas autorizou o creditamento pleiteado, mas não conferiu o direito à sua posterior compensação. Então, senhor presidente, eu vou passar direto para o voto, porque a questão se resume somente a isso, tá? No recurso voluntário, a contribuinte cientificada do Acorda TRJ interpõe seu recurso, onde repete aquela argumentação que já vos apresentei no relatório. Então, como não houve nenhuma inovação trazida no recurso, eu estou me permitindo utilizar aqui da faculdade o artigo 57 do Regimento Interno do CAF. Então, eu transcrevo aqui o voto condutor, que não tem, ele não teria o crédito líquido certo, até porque não teria o trânsito em julgado, mas ele traz algumas decisões indiciais aqui, não vinculam as instâncias administrativas, fala do caráter confiscatório da multa. e também requer perícia aqui, requer perícia, requeriu uma perícia que foi considerada desnecessária pela TRJ, também a questão das intimações do advogado, também foi indeferido. então, eu apenas aqui na decisão, aqui, eu apenas acrescento que na decisão judicial aquela, eu transcrevi aqui a decisão dada naquela ação, deu um parcial provimento ao apelo apenas para reconhecer reconhecer direito ao creditamento dos insumos que estão isentos de tributação, sem incidência de correção monetária e respeitada da transcrição quinquenal. E foi isso, ele pegou aquele, ele achou que ele tinha, como ele ganhou o direito ao creditamento do IPI, ele achou que ele podia fazer a compensação e foi isso que foi, como não foi feita perder conta, como não foi feita, porque senão ela teria sido uma confissão de dívida, ele fez ao vício dele, livre espontânea vontade. Então, foi isso que aconteceu, aí foi feito, por isso foi feito o lançamento de ofício do IRPJ da contribuição social, acrescido da multa de ofício e tal, porque a decisão judicial não lhe dava o direito à compensação, ela simplesmente reconheceu a existência de um crédito, conheceu o voto, o crédito. Ligar provimento ao recurso. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Daniel? Presidente, eu vou acompanhar, no início, quando eu analisei o processo, eu fiquei um pouco na dúvida, aí dou uma olhada na ação judicial, na verdade, o que se discute lá é o direito ao acreditamento dentro do regime da não-cumulatividade, que é diverso de um eventual crédito para compensação, então esse foi o direito reconhecido e me parece que o contribuinte fez uma confusão aí, da questão do regime não-cumulativo, o acreditamento no conta corrente de débito e crédito com crédito para fins de compensação de conta e contra os tributos, então acompanha igual do relator ao presidente. Doutor Carlos? Um relator? Doutora Luciana? Também acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson? Bom, eu queria só apenas aduzir um comentário aí, realmente o contribuinte ele obteve em juízo um provimento jurisdicional, mas que era ande beator, né? e não o quântum de beato. Essa quantificação do crédito é que ele tem que demonstrar isso e não restou demonstrado, né? Ele tinha o direito de compensar, mas quanto? O físico parece que não apurou nada, simplesmente autuou, né? Eu voto com o relator. Doutora Letícia? Com o relator, presidente. Doutor Eduardo? Com o relator, presidente. voto com o relator também, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário, ok? Muito bem. Cerramos a sessão vespertina do dia 16. vocês. Quero parabenizá-los pela excelente participação e aguardo, aguardo-os ansiosamente para a sessão matutina do dia 17. tá ok? Tá ok? Sim, senhor. Apoio, por favor, pode encerrar a gravação? Gravação encerrada, presidente. Boa cabinha, Boa cabinha, por favor. por favor. Boa cabinha,